Quer saber como fazer um monte de layouts com uma linha de CSS? Então vem comigo! Fala moçada! Aqui é o Tárcio, e se você é novo no canal e gosta de maneiras práticas e fáceis de fazer layouts com CSS, considere assinar o canal e ativar o sininho para acompanhar a partir de agora nossos conteúdos inéditos. E hoje, vamos apresentar o nosso projeto para vocês, Layouts com uma linha de CSS. É um site que desenvolvemos em que apresentamos diversos layouts dos mais variados, usando tecnologias modernas como CSS Grid, com somente uma linha de CSS. Vai ser possível fazer vários layouts, vamos fazer ali a apresentação de cada um deles e fazer a demonstração na hora do que é possível com somente uma linha de código. Então, bora conhecer esse projeto! Então moçada, esse é o site do projeto Layouts com uma linha de CSS. Como consta aqui, são layouts modernos que mostram o quão impactante uma linha de código CSS pode ser. A grande maioria, se não todos os demonstrados aqui, envolvem CSS Grid. Então, é bastante interessante que você conheça aí alguns conceitos iniciais, como o próprio Display Grid, a unidade FR, MinMax e assim por diante. Se você não conhece, vou deixar aí um link na descrição com um curso muito bom sobre CSS Grid e também aqui no próprio canal DPW no YouTube, temos vários vídeos em que abordamos sobre CSS Grid. A ideia do projeto então é demonstrar diversos layouts que, com uma linha de CSS, uma linha central, uma linha que é efetivamente o que produz um efeito que se quer de layout e somente com essa única linha é possível conseguir resultados de layout bastante interessantes, o que até não muito tempo atrás envolvia muito mais trabalho. A ideia é que, com o tempo, novos exemplos sejam colocados aqui. Por enquanto temos oito, mas a ideia é que isso aqui não termine jamais e vai até o infinito. Quantos layouts forem possíveis, a gente vai colocar aqui. Inclusive, se você tiver a sua sugestão sobre um layout possível com apenas uma linha de CSS principal, envia pra gente que, com certeza, a gente complementa o nosso projeto, layouts com uma linha de CSS. O primeiro deles, então, é centralizar totalmente um elemento com apenas uma linha, que é o PlaceItems. Então, aqui já dá pra evidenciar o seguinte nesse projeto. Temos o exemplo em si, né, o layout em si, damos um nome pra ele, no caso, damos o nome de GradualCentra, né, o CSS Grid centralizado, e aí, logo abaixo, evidenciamos qual é essa única linha de CSS que dá todo o contexto, todo o tom daquele layout, né. Nesse caso, PlaceItemCenter. Aqui, à esquerda, temos um preview do resultado e, à direita, o código CSS e HTML necessário. Vai ter essa classe Parent e, internamente, conforme o exemplo, as coisas vão se alterando. Nesse caso, temos um elemento Box, que dá esse visual aqui pra ela, e o Green, que dá a corzinha. Colocamos ContentEditable pra que você possa, aqui, em tempo real, modificar o conteúdo e ver que, sim, independente de qual seja o conteúdo que seja colocado aqui, a coisa vai ficar totalmente centralizada. O legal é que você pode redimensionar aqui também todos os exemplos, pra ver como se comporta em diferentes tamanhos de viewport. Então, é uma coisa muito legal também. Nesse caso, Parent recebe DisplayGrid, e aí, PlaceItems, que é um shorthand para AlignItems mais JustifyItems, coloca totalmente ao centro. Então, em ambos os eixos, a coisa fica centralizada e, com somente essa linha de código principal de CSS, PlaceItemCenter, é possível fazer um conteúdo totalmente centralizado com o CSS Grid. O segundo, chamamos de Comando Lateral, e, basicamente, ele trabalha com Grid Template Columns. No caso, especificando MinMax, quer dizer, um valor mínimo e um valor máximo, para a primeira coluna, e para a segunda coluna, um FR, quer dizer, o que sobrar de espaço disponível. Então, perceba que o mínimo para a sidebar, para a primeira coluna, será 150 pixels, e, caso haja espaço além desses 150 pixels, ele vai ocupar 25% do espaço disponível. Então, à medida que aumentamos, ele ocupa 25%, e, se ele estiver com o espaço reduzido aí, ele vai ocupar 150 pixels. Para a parte verde aqui, é um FR, quer dizer, todo o restante do espaço disponível, e aí a gente consegue um layout bem interessante, com somente essa linha de código CSS, que especifica duas colunas, a primeira com o MinMax, e a segunda com um FR. A terceira, padrão maciota, é muito legal, porque, ao invés de Grid Template Columns, vamos trabalhar com Grid Template Rows. Então, usando algo semelhante, especificamos, auto, quer dizer, o conteúdo vai definir aqui qual vai ser as dimensões, um FR, todo o espaço disponível, e a terceira linha, também auto. Então, esse parent aqui, que dita tudo, tem o Display Grid, e o Grid Template Rows, auto, um FR, auto. Pode ver que, independente aqui do tamanho, da dimensão, ele respeita o próprio conteúdo dita, o que é aqui, a gente pode, inclusive, colocar outros conteúdos, né, supondo que seja um header que tenha mais conteúdos, né, seja maior, e ele vai respeitar isso. Pode ver que, no próprio redimensionamento, ele vai também, igualmente, para o footer, então, é possível colocar aí mais conteúdo, e ele também vai respeitar isso, deixando um FR, a parte central, com todo o conteúdo disponível. Bem interessante também, sendo possível com uma linha de CSS. Temos também o famoso Santo Graal, né, Santo Graal é um layout aí que, há não muito tempo, era um layout muito almejado por todos os desenvolvedores, e aí acabou ficando esse jargão aí, né, o layout Santo Graal, que é um header, três colunas centrais, né, uma principal ao centro e duas secundárias, né, à esquerda e à direita, e o footer. E aí, é muito legal, que a gente pode, com o display grid, né, sendo especificado, trabalhar com o grid template, que, automaticamente, já trabalha com rows e columns. Então, especificamos aquele padrãozinho acima, mas nos dois eixos. Então, perceba que, tanto em X e Y, chamemos assim, alto 1FR e alto são especificados. E aí, se a gente redimensionar aqui, dá pra ver que, realmente, a coisa funciona desse jeito. Como está alto o próprio conteúdo dita o tamanho, então, se a gente colocar mais conteúdo aqui, ele aumenta, e aí esse 1FR começa a ficar um pouco reduzido, porque ele ocupa o espaço disponível, né, e, novamente, como temos alto aqui, é, colocamos aqui outras linhas, outros conteúdos, ele vai crescendo de baixo pra cima, e aí dando o tom. Claro que, em cenários do mundo real, não vai ficar exatamente dessa forma, porque você terá outros controles. A ideia aqui é mostrar que, com somente uma linha de código, é possível ter esse resultado inicial, e aí, óbvio, você vai refinando pra chegar a, realmente, a necessidade do layout que você tem que codar. Chamamos de RAM pra ser um mnemônico aí, tranquilo de memorizar, para repeat, autofit e minmax. Aqui funciona da seguinte maneira. Temos grid template columns. Então, estamos especificando o template de colunas, tá legal? Esse repeat, ao invés da gente ter que ficar digitando várias vezes a mesma coisa, vamos supor que quiséssemos 3 colunas com 1FR. Então, colocaríamos 1FR, 1FR, 1FR. Com repeat, ele poupa esse trabalho, a gente simplesmente coloca 1FR e quantas vezes a gente quer repetir ele. No caso, a gente quer trabalhar com repeat, mas com autofit, quer dizer, ele vai se autoajustar, e minmax, com uma base mínima, que no caso do exemplo é 150 pixels, e o restante 1FR. Na prática, aqui, vai ficar mais tranquilo de se visualizar. Então, por exemplo, vou aumentar um pouquinho aqui. Perceba que ele está colocando aqui, ele está se colocando, cada um desses elementos, ocupando aí todo o espaço. Vamos inspecionar aqui. Apesar de que o inspetor de grid do Firefox é melhor, mas aqui dá pra gente ver pelo menos o seguinte. Aqui estão as 4 colunas. Ele está se repetindo e está colocando o autofit, quer dizer, ele está se ajustando aí com o minmax, o mínimo de 150 pixels e o máximo 1FR. Então, quer dizer, como ele tem mais de 150 pixels disponível para cada um, ele está deixando ocupar. À medida que a gente vai diminuindo, esse espaço já não comporta 4 de 150. Lembrando que temos o gapzinho aí também. Então, quando ele não comporta mais, ele vai quebrar, e aí sim, aqui, eles comportam pelo menos 150 pixels. Se a gente passar o mouse aqui, no momento, cada um tem 197. Diminuindo um pouquinho mais, agora tem 179, e assim por diante. Até não ter mais espaço nesse 150, aí ele vai quebrar de novo. Aí ele tem mais de 150, quando tiver menos, ele quebra de novo. E aí temos um layout totalmente responsivo, com uma linha de código CSS, o principal. Então, ele fica empilhado. À medida que ele tem mais espaço disponível, ele vai se realocando, e assim por diante. Até chegar ao 1FR, que todos os elementos têm direito aí, conforme a regrinha especificada. O número 6, que é o RAM 2, é praticamente a mesma coisa. Porém, usamos AutoFill. A diferença é a seguinte. No AutoFit, ele vai se ajustando ali ao que ele pode. No AutoFill, ele vai preencher, mas não necessariamente ocupando todo o espaço disponível. Viram a diferença? Se a gente inspecionar aqui, passando aqui para o inspetor desse outro, a gente vai ver que no Parent, ele conseguiu, né? Tem aí um mínimo de 150 pixels, e como há mais espaço ali para frente, eles não necessariamente ocuparam cada um deles, mas é indicado que novas colunas são possíveis. Se a gente aumentar mais um pouquinho aqui, a gente vai ver que mais uma coluna foi possível, então agora são quatro. E se a gente diminui esse espaço, a gente vê que somente mais uma coluna é possível. Quando a viewport é de tamanho menor, ele se comporta exatamente como o de cima, com a diferença do AutoFit e AutoFill, sendo essa daqui evidenciada. Clamor pelo Clamp. Temos, inclusive, um vídeo muito legal que mostra o uso do Clamp. Está aparecendo aí agora o card para você dar uma acessada. E, basicamente, aqui funciona do seguinte jeito. O seu Width tem a funçãozinha Clamp. Lembrando que, no momento, nem todos os browsers dão suporte, mas está aqui já para você ver como funciona. Você vai ver aí no vídeo mais detalhes, né? Esse vídeo que acabamos de indicar. Mas o resumo da coisa é o seguinte. Ele informa um tamanho mínimo, um tamanho ideal e um tamanho máximo. Digamos que esse box quer sempre ficar com 50% do tamanho. Entretanto, se isso significa que esse 50% é menor que 200 pixels, ele ocupa 200 pixels. Em contrapartida, se significa que é maior, ele pega o tamanho do maior, no nosso exemplo aqui, 400 pixels. Então, perceba que, no intermediário, ele sempre pega 50% do tamanho, mas, se preciso for, ele vai assumir o mínimo, 200, ou o máximo, 400. E aí, só com essa pequena linha de código CSS, a gente consegue algo incrível que, até então, a gente não tinha. Um mínimo, um ideal e um máximo, que é algo muito bom para compormos layouts modernos com somente uma linha de CSS. E o nosso número 8 aqui, no momento é o último, mas, como dissemos no início, vamos sempre atualizando com novos layouts. A gente chamou aí de Bye Bye Bootstrap, porque é uma referência à grid do Bootstrap, uma grid muito famosa, que com CSS e grid, a gente consegue uma grid de quantos a gente quiser, quantas colunas, né? Então, aquela funçãozinha repeat que a gente falou, a gente quer 12 vezes 1fr, então, automaticamente, já temos aqui um grid de CSS com 12 colunas, e a partir daí, usando grid column, que é a outra funçãozinha do CSS grid, a gente consegue especificar como alocar os itens. Então, no HTML, temos aqui o verde, o vermelho, o azul e o amarelo. Aqui, especificamos. Vamos até inspecionar o código. É possível ver. Vou até aumentar aqui um pouco para ficar mais claro. Então, a gente vê que o primeiro ocupa toda a extensão. Veja o seguinte. Em sua definição, ele está 1 barra span 12. Quer dizer, a partir da primeira coluna, ele vai ocupar 12. É exatamente isso que acontece. Está ocupando tudo. A segunda, que é a vermelha, a partir do primeiro, vai ocupar 6. Então, perceba o seguinte. Ele realmente está ocupando 6 a partir do primeiro. E aí, se a gente quiser jogar ele um pouco para frente, não necessariamente começando do primeiro, mas começando da quarta coluna, por exemplo. A gente quer que, a partir da quarta coluna, ele ocupe 4. É exatamente o que o azul faz. E, a partir da terceira, ele ocupe 2. Então, a gente vê exatamente, a partir da terceira coluna, ele está ocupando 2 colunas. Obviamente, é uma brincadeira esse bye-bye bootstrap, né? Não é somente assim que a gente vai conseguir uma grid tão poderosa quanto a do bootstrap, mas é para indicar o poder que tem o grid template columns com o repeat e a unidade FR de CSS grid. Uma coisa muito importante sobre o projeto layouts com uma linha de CSS é que ele será atualizado continuamente. Então, esses layouts que mostramos agora foram os primeiros inseridos no projeto e, com o passar do tempo, vamos inserindo muito mais. Inclusive, se você tiver aí a sua dica, a sua sugestão de layout com uma linha de CSS, manda aí para a gente que, com certeza, vamos considerar colocar no nosso projeto. E algo bastante importante que você pode fazer agora é assistir ao nosso vídeo com duas horas de front-end em que mostramos diversas técnicas para se criar diversos tipos de layouts. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu! Obrigado!